Fala galera, beleza? Chacalzeira na área, trazendo pra vocês mais uma história, mais um personagem do mundo de Atlanta RP, aqui do condado de Atlanta, né? E hoje eu gostaria de apresentar a vocês aí um garotinho muito simpático, muito bonitinho que eu conheci ontem, gente. Falo nada mais nada menos do que o pequeno Enzo, que é um garotinho de cabelo ruivo, bagunçado e um olhar travesso que captura a atenção de todos. Sua semelhança com o boneco assassino Chuck é inevitável, mas ao contrário do que pode pensar ou parecer, Enzo é uma criança doce, sempre pronta pra fazer novas amizades e embarcar em aventuras épicas. Sobrinho do grande guerreiro Vicky Amon, ele sonha em ser corajoso tanto quanto o tio, e mesmo com sua aparência peculiar, o seu coração é cheio de bondade e curiosidade sobre o mundo. Adora explorar e inventar histórias e, claro, brincar com os brinquedinhos dos tio que vocês já podem imaginar do que eu tô falando, né? Tio Viking, brinquedinhos vikings, é, rapaziada, esse Enzo vai dar trabalho, eu vou falar pra vocês aí. É um garotinho adorável, gente, espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês curtam o vídeo aí. Não esquece de sentar o dedo no like, vai de voadora, rola o Uber nesse like pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. E se possível aí, curtam as outras redes sociais aí, gente, Instagram, Twitch, TikTok, enfim, gente. Tá tudo aí na descrição do vídeo. Muito obrigado de coração por vocês estarem acompanhando o canal e fiquem agora aí, gente, com o Enzo. Apresento pra vocês o Enzo, esse menino adorável. Será? Boa, nenenzinho. Esqueci o resto. Eu também esqueci. Você devia saber, né, seu pequeno? É, mas eu não gosto, gente. Ah, entendi. Eu gosto daquela galinha pintadinha. A galinha pintadinha. E o galo carijó. A galinha usa a saia e o galo paletó. Pode deixar onde? Aqui. Aqui? Ai. Calma, homem. Criança aí, rapaz. Cuidado aí. Tá bem, Lourinho? Sim. Ô, Lourinho. Vocês estão vendo minha orelhinha de filho? Não. Não. Ah, sério? Não. Essa orelha, ela tá meio bugadinha ainda. É. Tá podida embaixo do cabelo. Ah, quem é? Eu vou te apelidar de Justin. De quê? Justin. Este bibi. Olá. Cabelinho. Ah, Justin é muito fresco, né? Eu prefiro o Chucky. Chucky combina mais. Chucky é o Xuca, né? Olha só. Pelo batutinho. Epa, calma, menino. E aí, menino. Olha pra cá, olha pra cá, homem. Chame ele de Justin Bieber. Eita porra, toma dessa fata. É, chame ele de Justin Bieber pra você ver o que acontece. Jamais, seu Nito Chucky. Enzo. Enzo Chucky. Enzo Chucky. O Chucky é o Chucky. O Chucky é o Chucky. O Chucky é o Chucky é. E aí, menino. E aí, menino. Obrigado.